Reage, enquanto você reage, o seu Senhor é teu amor Reage, chegou a hora de mostrar pro inimigo que é teu Senhor Reage, enquanto você reage, não te livra da visão Reage, pois o segredo da vitória ainda é Reage, enquanto você reage, enquanto você reage Amém. 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 Beato o que eu estou a curar Música